Todo sertanejo tem uma história pra contar. O poeta memoriza, escreve, vai declamar. Buscando o riso e a palma, retira os enredos da alma, na vida coloca o humor. Eu não vou dizer que vi, mas contaram e eu escrevi, o galo for um fador. Dos animais que Deus fez, o galo é privilegiado. Tem mais de 30 mulheres e dá conta do recado. Só depois que envelhece, baixa a crista, a moral desce, não é frango nem capão. Aí já é esquecido, depois é substituído, preservando a criação. E foi o que Simeão fez, pra salvar o galinheiro. Pois o galo reprodutor, chamado rei do terreiro, já não dava mais no couro. Todo dia um ovo couro tava lá na chocadeira. Convidou a parentela, botou o galo na panela e foi buscar outro na feira. Passou na venda de quincas, bebeu uma de cachaça. Já saiu falando grosso, eu quero um galo de raça. E aí andou, mexeu, rivirou, até que enfim encontrou o reprodutor sonhado. Era um galo do rabo de viola, espada, gogó de sola, um verdadeiro tarado. Quando fez o pagamento, começou o seu dilema. Pois ouviu do vendedor, este galo é um problema. É um cruzamento raro de uma galinha com ema, depois que ele arrasta a asa, come até ferro em brasa. Se fosse você, desistia. Simeão achou, foi graça. Disse, eu vou tirar a raça, era um desse que eu queria. Passou a peia do galo, botou o pé na estrada. Quando deu fé, tava o galo com a peia pendurada. Tinha torado a impira. Naquela hora o caipira desconfiou do penoso. Disse, meu camarada, eu entrei numa enrascada. Este galo é perigoso. Mas, soltou o galo no pasto. No outro dia foi lá. Tudo que havia de galinha tava de perna pro ar. Encontrou dez estuprada, umas trinta desmaiada. Pato guiné pelo chão. Um jumento espadoado parecia que um tornado de sangue tinha passado nas terras de Simeão. Aonde a vista alcançava, só se via a bagaceira. As galinhas, tudo arçada, fugiram pra capoeira. E um peru aposentado ficou todo afolosado, depois que o galo pegou. E até o pavão carlito, com aquele rapão bonito, o galo também traçou. E não foram só animais, vítimas do conquistador. O galo correu atrás da mulher do morador. Quando a notícia espalhou-se, o sertão mobilizou-se, foi a maior confusão. Se armaram gritando, avante! Parecia uma volante perseguindo o lampião. E Simeão? Simeão esbravejava. Agalo, filho de uma puta. Carregou a espingarda e foi atrás de uma conduta. Na beirada de um barreiro, encontrou o desordeiro imóvel, sem respirar. Perna aberta, pico torto, já se fazendo de morto, vendo um urubu voar. Simeão disse bem feito, morreu de fazer amor. E deve já até estar fedendo que o urubu já chegou. Quando foi se retirando, ouviu o galo cochichando. Só me faltava você. Cala a boca, velho safado. Por favor, fique calado, que eu estou aqui disfarçado, esperando aquele urubu descer. Falou, galera!